O apelido dessa mina na quebrada é Tana Jura O que ela não tem de peito, essa gostosa tem de bunda Tana Jura, ô Tana Jura Então rebola com a potranca, deixando minha pica dura Tana Jura, ô Tana Jura Então rebola com a potranca, deixando minha pica dura Tana Jura, ô Tana Jura Então rebola com a potranca, deixando minha pica dura Esse é o DJ Bruno e XM, invade e deixa penita Deixa de ser careta, deixa de ser careta Não tem coisa melhor do que o animal com a buceta Deixa de ser careta, deixa de ser careta Bom de fuder com essa mina, aqui com ela não tem frescura Ela topa tudo, ah, ah, ela topa tudo, ah Quando eu boto a cabeça ela perde a metade Quando eu boto a metade ela perde tudo O apelido dessa mina na quebrada é Tana Jura O que ela não tem de pinta essa gostosa tem de bunda Tana Jura, ô Tana Jura Então rebola com a potranca deixando minha pica dura Tana Jura, ô Tana Jura Então rebola com a potranca deixando minha pica dura Tana Jura, ô Tana Jura Então rebola com a potranca deixando minha pica dura Esse é o DJ Bruno e XM e vai de deixa penita Deixa de ser careta, deixa de ser careta Não tem coisa melhor do que o animal com a buceta Deixa de ser careta, deixa de ser careta Bom de fuder com essa mina, aqui com ela não tem frescura Ela toca pra tudo, ah, ah, ela toca pra tudo, ah, ah Quando eu boto a cabeça ela perde a metade Quando eu boto a cabeça ela perde a onde diz Eu mando a bike